Tá começando a chegar muita gente aqui na Entendente, ó! Tá cheio de gente! Aqui do meu lado tem duas gatinhas! Duas gatinhas! Alice, e aqui também é Alice! Duas Alice's aqui! Deixa eu ouvir essa aqui primeiro! Você veio aqui ver quem? Quem que você quer ver desfilar? Ai, eu quero ver muitas escolas aqui... Tem uma sua do coração? Quem que você gosta? Ai... não sei... Eu gosto de todas! Todas, todas! Vai dar uma sambadinha? Amanhã? Amanhã nós vamos estar aqui sambando! E hoje? Não vai dar uma sambadinha pra gente não? Eu não vou! Aeeeeee! Agora outra Alice! Luigis, qual é a tua escola do coração? Eu assisti à escola de samba do Botafogo! Olha só! Ela é alvinegra? Tô! Desde pequena! De coração! Desde pequena! Olha aí! Sabe sambar? Não! Ah, dá uma sambadinha Tudo bem, ela não quer, ela não quer Tá certo, voltamos aí no estúdio